O presidente Lula avisa o Senado que indicação para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal deve sair já nas próximas horas. Catiúcia Sotomayor de volta por aqui com a gente. Catiúcia, já há um nome forte para essa vaga ser ocupada, para essa indicação, pelo menos de Lula. Vaga essa que ocupa a deixada por Lewandowski que se aposentou. Olha só, Adriana, quem tinha dúvida não precisa ter mais. Ontem, numa agenda extraoficial, depois da conversa com ministros sobre as articulações da votação da medida provisória de reestruturação da Esplanada, que será votada daqui a pouco no Senado Federal, Lula recebeu o advogado dele na Operação Lava Jato, Cristiano Zanin, aqui no Palácio do Planalto. Zanin é casado com uma filhada de Lula e deve ser o indicado hoje para a vaga deixada pela aposentadoria de Lewandowski no STF, que aconteceu em abril. Ele ainda deve passar pela sabatina no Senado, primeiro na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e então no plenário da Casa. E isso já deve ocorrer na semana que vem, sem muita resistência, diferentemente do que aconteceu com o ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro e que o Senado demorou quase seis meses para sabatinar depois dessa indicação. De todo modo, o Zanin precisa ganhar o voto de 41 senadores e, se isso acontecer, ele vai ficar na corte até 2050, quando completa 75 anos e precisa se aposentar. Hoje, Lula ainda se reúne com o presidente da CCJ, do Senado, da Alvi Alcolumbre, que já foi avisado sobre essa definição, que não é nada surpreendente. Além dele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o ministro Alexandre de Moraes, já foram informados sobre o nome de Zanin. Uma das preocupações do governo é evitar que o presidente da República acabe se responsabilizando por perdas no STF, em julgamentos sensíveis, como o caso do marco temporal, que passou no Congresso e que agora vai para o Supremo, sendo retomado agora em junho. Só para concluir, Lula deve, até o final do ano, indicar pelo menos 10 ministros do Supremo, contando com os outros mandatos. O advogado é o nono indicado nessa terceira passagem, então o primeiro nessa terceira passagem, e até o final deste mandato, ele tem pelo menos mais uma indicação para fazer, porque a ministra Rosa Weber, que é a presidente da corte, vai completar 75 anos e se aposenta no mês de outubro. Eu volto com vocês. Vai ter mais essa vaga, né? Valeu, Catiúcio, até mais tarde. Diogo Schelp, a gente precisa esperar, mas qual a probabilidade realmente de Zanin acabar sendo aprovado para ocupar essa vaga no Supremo? Ele seria um nome imparcial ou um aliado do governo ali na corte? Com certeza um aliado do governo na corte, não é, Adriana? Zanin, advogado de Lula, grande responsável por vitórias de Lula na justiça, inclusive no STF, com a anulação da condenação do presidente Lula, que chegou a ficar preso por causa de escândalos da Lava Jato. É um caso inédito. Mesmo Jair Bolsonaro, que ao indicar, por exemplo, André Mendonça, falou sobre questões... Ah, um ministro com quem eu tomo cerveja, um ministro terrivelmente evangélico, mostrando ali inclinações pessoais para a escolha do ministro, não chegou a esse ponto que está chegando Lula agora, muito provavelmente com a indicação de Zanin, o seu próprio advogado, nada mais próximo, nada mais pessoal do que a indicação do próprio advogado para a Suprema Corte. Lula, inclusive, tem dito nos bastidores que ele pretende corrigir erros do passado, por ter indicado ministros que depois se mostraram rígidos em julgamentos do Mensalão ou mesmo da Lava Jato, isso que depois, obviamente, foi revertido. O problema é que esse não é o caminho, é como se você consertasse um erro com outro erro. É, Odávio, é aquela velha história, toda vez que se indica um ministro, e nesse caso, alguém muito próximo do presidente, a discussão sobre como que essas indicações devem ser feitas, se deve continuar sendo prerrogativa do presidente. É, Tiago, hoje a Constituição dá esse poder ao presidente, portanto, ele tem que indicar o seu candidato à vaga do Supremo. Agora, precisa passar pelo pente fino da sabatina no Senado. O Senado não pode ser um mero carimbador de indicação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem de fazer essas indicações, tem de fazer esse questionamento de forma contundente, ainda mais quando esse candidato é o advogado privado do presidente da República, envolvido na defesa do presidente no escândalo da Lava Jato e em outros temas. Então, é fundamental que o Senado cumpra o seu papel desse questionamento, porque, se não, nós vamos transformar o Supremo, na verdade, numa extensão da vontade do presidente da República. E aí nós vamos acabar com esse equilíbrio dos poderes. Nós vamos deixar que esse Supremo seja subordinado à vontade do presidente da República, que não pode. E como o Lula está tendo cada vez mais dificuldade no Congresso, o que o Lula está tentando fazer é cada vez mais coagir o judiciário para contrabalançar a independência do poder legislativo. Isso é péssimo para a democracia brasileira. Beraldo, como vê a possibilidade da indicação? Como o Davi lá falou, o Senado deve passar um pente fino ou fazer uma extensão do governo? É, olha, não há dúvida de que o Senado vai aprovar essa indicação. Ontem o governo mostrou que tem dinheiro em caixa para comprar votos necessários para aprovar as suas pautas. Mas é importante a gente fazer uma reflexão. Vamos deixar de lado essa atuação do Cristiano Zanin como advogado do Lula no processo do Petrolão? Vou deixar isso de lado por um minuto. Vamos considerar que ele tenha um notório saber jurídico, um homem estudioso, preparado, um jovem advogado de muito sucesso. Vamos dizer que ele tenha uma reputação libada, que sempre agiu ali conforme a lei, que nunca cruzou nenhuma linha, para que possa ser atacado conforme sua conduta. Mas aí a gente tem que lembrar que é essencial a questão da moralidade. Zanin está indo para um tribunal onde já estiveram Adalto Lúcio Cardoso, Aliomar Balheiro, Oscar Dias Correia, Francisco Rezec. Ele deveria estar preocupado com o carimbo, com a mancha com a qual ele chegará ao Supremo. E isso na flor da sua idade, aquela idade em que você tem que ser ainda mais fiel às suas convicções, deveria ser motivo suficiente para que ele rejeitasse essa indicação. Mas, no Brasil de hoje, infelizmente, isso é de menos. O Xelper, é possível cravar que é impossível o Senado rejeitar esse nome? Olha, Thiago, se a gente vê o histórico do Senado nas sabatinas para indicações para o STF, a gente percebe que o que se faz ali é um mise-en-scène, ou uma cena para inglês ver, algumas perguntas ali, mas, no fim das contas, a aprovação acaba sempre saindo. Até porque os parlamentares, eles sabem que aquele que é o indicado, uma vez estando lá no STF, vai ser o responsável também por julgar casos que dizem respeito aos próprios parlamentares, muitos deles enrolados na justiça. Então, Dávila, como ficaria o Supremo, uma vez que montado, de alguma forma, favorecendo o governo? Quais os prejuízos disso para a população? Terrível, né, Adriana? Nós já vivemos a maior insegurança jurídica da história do Brasil. Quanto mais nós temos a politização da justiça, pior para o Estado de Direito. O Estado de Direito depende dessa imparcialidade do Supremo. E o Supremo, há muito tempo, não vem cumprindo com o seu papel apenas de guardião da Constituição. Ele vem atuando com o que eu chamo desse ativismo político. Isso é muito ruim, só aumenta a insegurança jurídica no país. E aumentando a insegurança jurídica, Adriana, prejudica a retomada do emprego, do investimento no país, que é o que interessa. O Brasil precisa voltar a crescer. E, até o momento, essa insegurança jurídica só atrapalha a retomada do crescimento econômico no país. Pois é, Beirado, confirmado o nome dele, aprovado o nome dele, ele chega no Supremo de que forma? O Supremo com a configuração atual? Bom, chega com muitos conflitos, né, em relação à relação que ele tem com o presidente da República. Então, ele deveria e deverá se afastar de qualquer julgamento que esteja relacionado com Lula, com o PT. E tem uma outra questão que a gente precisa observar. É o seu escritório de advocacia, muito bem sucedido, com várias causas em andamento. O que acontecerá com esse escritório? Temos que perguntar. E o Senado tem papel primordial para fazer esses questionamentos. ? ? ? Obrigado.